Olá, no em pauta de hoje, mês em que comemoramos o Exército, nós recebemos o subtenente Francisco Eudes, o vereador Tião do Fórum e a presidente da Câmara, Beth Chedid, para conversar sobre o tiro de guerra na cidade de Bragança Paulista. Subtenente, um prazer ter-o conosco. Gostaria de saber a respeito do tiro. O que é o tiro de guerra e o que ele faz para a cidade? Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Agradeço a presença da presidente da Câmara de Vereadores, ao vereador Tião, que é um grande companheiro, um grande amigo do tiro de guerra. Inclusive, um ex-atirador, um exemplo de um cidadão que passou pelo tiro de guerra. E uma prova viva de como o tiro de guerra contribui para a sociedade de Bragança Paulista. Voltando à sua pergunta, o tiro de guerra contribui basicamente para a sociedade de Bragança Paulista. Em busca, ele está aqui com a finalidade do cidadão cumprir o seu dever como cidadão, que é o serviço militar obrigatório. Então, o tiro de guerra, que na verdade é um convênio prefeitura e exército, já facilita essa vida do cidadão. Em vez dele ter que deslocar para uma cidade maior, onde tem um quartel, não. Ele vai cumprir o seu serviço militar obrigatório aqui. Esse é o básico, o fundamental do tiro de guerra aqui em Bragança Paulista. E como se dá essa questão do alistamento? O jovem é obrigado a se alistar a partir dos 18 anos, o menino. E tem essa questão de que se alistam muitos, mas nem todos são convocados para o tiro de guerra. Então, como é feita essa convocação, essa escolha de quem vai servir? Então, o alistamento militar, que é um encargo, ele gerenciado pela junta de serviço militar, que no nosso caso aqui tem na sua figura que representa, seria o tenente Fabiano, que é o presidente, é o delegado responsável por essa junta de serviço militar. Todo brasileiro do sexo masculino, do dia 1º de janeiro ao dia 30 de junho do ano, que ele completa 18 anos, ele faz o seu alistamento militar. Esse alistamento militar hoje, ele pode ser feito via internet também. Alistou-se todos os cidadãos que completam 18 anos naquele ano, e aí começa-se um processo de seleção a partir do mês de agosto. Vem um processo de seleção, onde vai passar por entrevista, exames médicos, exames físicos, e esse processo vai ser sequenciado até chegarmos a um total de 100 atiradores, que é a nossa capacidade de formação anualmente. Mais ou menos, em linha geral, é assim que se dá o processo de seleção dos atiradores. E, vereador Tião do Foro, o senhor, como participante do tiro, qual a experiência que estar no tiro de guerra trouxe para a sua vida? O que isso agregou? Eu quero também aqui agradecer a nossa presidente por estar junto com ela. o comandante aqui do nosso tiro de guerra, um amigo da gente. E dizer que o tiro de guerra, eu, como já fiz parte, eu achei muito importante para a minha pessoa, que eu aprendi a viver muito, aprendi a seguir o lado bom da vida, graças a Deus, com a orientação também da minha família, e deu muita experiência para mim. Na realidade, eu não fiz o tiro de guerra, eu servi ao exército. No mesmo período dos atiradores, por um prazo de um ano, eu fiquei em Jundiaí, no exército de 75, fiz muitos amigos, né? Na época, vários bragantinos também serviram comigo. E eu ganhei uma experiência muito boa na vida, saí um bom motorista, porque eu dirigia lá os tanques de guerra, e foi para mim uma vida, uma aventura, uma coisa maravilhosa. E eu fico feliz hoje de poder ter os amigos no tiro de guerra, participar diretamente ou indiretamente com eles, né? E poder aí estar aí festejando aí as festas, né? Que sempre tem a vir aí com o tiro de guerra, promove aí, e estamos sempre juntos. E para a presidente da Câmara, Bete, qual a importância da cidade ter o tiro de guerra aqui, né? Qual que é o ganho que Bragança tem com o pessoal do tiro na cidade? Eu queria primeiro agradecer a presença do tenente Eudes. Sempre um prazer dar as boas-vindas a essa casa, ao tiro de guerra, grande parceiro da Câmara Municipal e do município. Quero saudar também o nosso querido presidente, que por quatro anos esteve à frente aqui da presidência dessa casa, teve grandes conquistas, principalmente nessa área de comunicação aqui da Câmara Municipal, e dizer que o tiro de guerra é um grande parceiro do município. Tê-los aqui é muito importante. Nós sabemos o engajamento do tiro com as questões sociais do município, com agora mesmo, começamos ontem a campanha do agasalho aqui em Bragança, e temos também o tiro de guerra à frente. Eu, particularmente, na minha outra legislatura, tive muito também perto do tiro, sempre participando das campanhas, do engajamento social, e para os jovens também. Nós estivemos lá, quando foi o início agora, deste ano da escola, e nós estivemos lá e vimos os números que o tiro nos apresentou. Os adolescentes têm muito aprendizado, e os jovens do nosso município têm essa oportunidade de participação, noções de disciplina, de cidadania, e nós ficamos assim. Os números que nos foram apresentados, eu lembro que alguma coisa até nos causou surpresa, surpresa, por causa do número de jovens que não fazem, nem trabalham, nem estudam. Isso foi uma coisa que me deixou muito surpresa, e que é uma coisa que nós temos que também tomar consciência no município para preparar esses jovens. Esses jovens precisam do apoio da administração, do apoio da Câmara. Nós precisamos estar pensando nessa juventude, que são os cidadãos que amanhã vão estar aí, tomando a frente e fazendo o progresso do nosso município. Então, eu acho que aqueles dados que o tiro nos passou, que são cerca de 100, eu não me lembro o número, 100 jovens, tenente? Anualmente, são matriculados 100 jovens. Em relação a esses dados que a senhora está falando, realmente nós temos lá em torno de 35, desses 100 jovens, 35 atiradores que naquele momento não estavam trabalhando e nem estudando. Graças a Deus, com a parceria com a Câmara dos Vereadores e através do Senai, já conseguimos alguns cursos de formação. Alguns daqueles jovens já estão fazendo um curso no Senai. Aproveito a oportunidade para agradecer ao professor Isidoro, que nos permitiu, nos proporcionou a criação de duas turmas, onde já tem alguns desses que estavam naquela situação, naquele momento, já estão fazendo um curso no Senai. Olha, então, aí já tem uma... O que o tiro de guerra faz no município, ele abre as portas, e ele cuida também de amparar esses jovens e encaminhá-los. O Senai também, que é um parceiro grande do município, e em conjunto agora com o tiro de guerra, o poder público, essa é a nossa responsabilidade para com os jovens. Então, é louvável o trabalho que vocês fazem. O vereador Tião, que sempre é um parceiro muito grande do tiro de guerra, também tem se colocado também à disposição para ajudar. É importante. A gente se orgulha muito de vocês aqui na Embragança Paulista. Subtenente, então, eu gostaria que o senhor explicasse também um pouco o que os jovens veem nesse período que eles servem o tiro, que é de um ano, e que período que eles fazem essas atividades. Então, os atiradores, nós iniciamos as nossas atividades sempre, primeiro de março, com a aula, ou melhor, com a matrícula propriamente dita. Primeiro de março, e temos a aula inaugural, onde temos a presença do diretor do tiro de guerra, que é o prefeito, diretor do tiro de guerra é o prefeito, porque a estrutura do tiro de guerra, a parte estrutural, a parte física, a parte administrativa, é tudo fornecido pela prefeitura. O exército, ele fornece a instrução, os instrutores, no caso, sou eu e o subtenente Brenner, para a gente poder passar os conhecimentos básicos da atividade militar para esses atiradores. Então, iniciamos com a matrícula, primeiro de março, e esse período vai de primeiro de março até 30 de novembro. Porém, o atirador permanece no tiro de guerra, isto é, fisicamente, eles estarão dentro do tiro de guerra, duas horas por dia, de segunda a sábado. Exatamente a partir das seis da manhã às oito horas da manhã. Por quê? Justamente porque não podemos atrapalhar a formação desse cidadão também no seu dia a dia, seja na faculdade, seja no trabalho. Ele está lá por força de lei. É uma lei que determina que ele tem que cumprir o serviço militar obrigatório. E esses atiradores, esses cidadãos, eles não recebem nada para estarem lá, por isso nós ficamos com ele apenas por essas duas horas. Nessas duas horas, no transcorrer desses nove meses, a gente transmite para ele ordem unida, armamento, munição, toda aquela instrução básica para o combatente, para a formação básica do militar. Sobrevivência, acampamento, marcha, TFM. Além disso, nós fazemos a parte cívica, que é outro dos pilares do tiro de guerra. É a parte cívica, é prazer para aquele cidadão, as noções de civismo, patriotismo, de trabalhar em coletividade, em prol da sua sociedade. E esse trabalho a gente vai sendo desenvolvido no transcorrer do ano, seja através de campanhas como agora a campanha do agasalho, seja através da doação de sangue, e outras campanhas que normalmente a gente participa durante o ano. O vereador Tião do Fórum também trouxe aqui agora para a gente uma moção que o senhor está encaminhando também em relação ao tiro. Gostaria que o senhor explicasse um pouco também qual o trabalho da Câmara nesse sentido de auxiliar no desenvolvimento do tiro, do crescimento aqui na cidade. Então, eu venho conversando nesses anos atrás com vários comandantes que passaram pelo tiro de guerra, a gente sente que uma das dificuldades maiores que eles têm é o transporte daqueles atiradores menos favorecidos financeiramente. Porque muitos têm sua moto, seu veículo, a família tem, e ele vai até o tiro de guerra tranquilamente. E aqueles que não podem, que moram em bairros distantes, que às vezes têm que vir a pé, ou chegam atrasados, ou dependem de carona, e a gente tem aí lutado para que o prefeito faça alguma coisa no sentido de dar o passe livre para esses atiradores. A gente vê hoje os funcionários remunerados, ele tem aí o auxílio de transporte. E você vê o atirador que não é remunerado, que vai voluntariamente lá, ele tem que colocar o dinheiro no bolso, às vezes nem tem, para pegar uma condução para ir e voltar. Então, nesse período aí, de manhã, no período da manhã, a gente está fazendo aí uma moção para ver se o senhor prefeito aí, no próximo contrato que deve acontecer esse ano, ano que vem, no transporte, para que inclua esse passe livre aí para os atiradores que estejam falhados, dentro daquele horário que ele está servindo o tiro de guerra, para que ele possa ter o passe livre nos ônibus, para não ter despesa, para poder também eles se motivar a chegar no horário certo e chegar até a sua casa também dentro daquilo previsto. Então, eu fiz a moção, ela está aí tramitando pela casa, e a gente está aí, não vai ter dificuldade nenhuma, eu estou sentindo que todos os colegas vão ser favoráveis, e encaminhar o seu prefeito, aí é um apelo a ele, para ver se ele faz uns estudos aí, para que no próximo contrato com a empresa que vem ganhar a licitação de transporte, para que inclua esse passe livre aos atiradores. O senhor gostaria de fazer algum comentário a respeito, seu subtenente? Até mão, já agradeço ao vereador Tião com essa preocupação em relação aos atiradores, porque realmente é um problema socioeconômico que a gente tem que superar, tem que enfrentar, porque como eles só ficam conosco apenas duas horas, não tem como. Por força de lei, o exército não chega a remunerá-los. Porém, eles têm que estar lá. E aí, como o vereador Tião já falou, esses cidadãos vão ter que dar um jeito, tirar dinheiro do seu próprio bolso. Então, já agradeço essa moção que o senhor pretende fazer, em prol dos atiradores, em nome dos atiradores, já agradeço. E, caso consigamos, será de muito benefício para eles, porque muitos vêm de famílias carentes. A gente, tanto eu como o subtenente Breno, a gente faz visita a essas famílias, nós vamos pessoalmente, casa a casa, e a gente conhece a realidade que eles vivem. Então, em muitas situações, é crítica a situação que eles realmente vivem. E a gente conversa com os pais e eles falam, não, a gente faz todo o esforço para que eles continuem indo ao tiro de guerra. Para a senhora ter uma noção, conversando com alguns desses pais, eles já sentem a mudança que os filhos sofreram. Nós temos aí menos de três meses que eles estão matriculados. Então, nesse período, os pais já falaram, olha, se eu soubesse que o tiro de guerra era tão bom, eu teria mandado meu filho antes, porque já mudaram completamente a sua postura perante nós, pais. Mas temos esse obstáculo a superar, que é justamente a condução desses atiradores ao tiro de guerra. Então, eu acho louvável a atitude do vereador Tião do Fórum de estar propondo essa moção aqui nessa Casa de Leis. E tenho certeza que a Câmara irá aprovar e irá sensibilizar o senhor prefeito para que ele faça, agora, na realização do contrato, celebração do novo contrato que está por vir, inclua essa isenção. Porque é muito importante os jovens, a família não ficar onerada. Nós estamos formando, o Exército Brasileiro está formando os novos combatentes, além de estar passando todas essas noções de cidadania, essas noções de civismo, e a família também não ser onerada. Em tempos difíceis que nós passamos, o país passa, as famílias com orçamento reduzido, um desemprego grande, é importante que esses jovens não sejam penalizados com isso. Nós estamos, então, tenho certeza que essa Câmara vai trabalhar para aprovar essa moção do vereador Tião do Fórum e sensibilizar o prefeito municipal, que também é o presidente do tiro de... diretor, diretor do tiro de guerra, para que esses jovens tenham essa isenção da tarifa de transporte coletivo. Um outro momento que a Câmara atua em conjunto com o tiro, que também é muito importante, é a cerimônia de concessão do prêmio de atirador destaque do ano, que é uma honraria que a Câmara concede todo final de ano. Também uma iniciativa do Legislativo como forma de reconhecer o trabalho do tiro de guerra. Não é, presidente? É verdade. Essa iniciativa, acho que foi do seu irmão, não, Tião. Acho que foi do Clóvinho, se não me engano. E é muito importante, porque muita gente nos critica, não é verdade, Tião, de estar concedendo honrarias. Mas a honraria, ela perpetua o nome do tiro de guerra aqui no nosso município, desses jovens que se destacaram na história. E é importante, além de ser um incentivo muito grande. Então, eu acho que é importante, sim, o reconhecimento à homenagem faz parte na vida da Câmara Municipal de estar reconhecendo. Nós somos a sociedade representada. Então, nós estamos, a sociedade está representando o valor do atirador concedendo essa homenagem. Só completando as palavras da senhora, realmente é uma homenagem bem-vinda aos atiradores, serve de motivação para eles. É uma das coisas que eles tentam alcançar ao final. E foi interessante a senhora falar da sociedade em relação ao tiro de guerra, porque o tiro de guerra, na verdade, ele tem a sua raiz bem antiga. Ele vem da Sociedade de Tiro Brasileira de Bragança, o 464. Isso foi fundado em 12 de agosto de 1917, em 1917, onde a sociedade aqui de Bragança, as pessoas em luxo da sociedade, advogado, médico, engenheiro, se juntaram e montaram essa sociedade, onde um dos objetivos, naquele momento, era justamente esse. Era passar os fundamentos militares, mas, acima de tudo, fazer com que o cidadão convivesse mais com a sua sociedade, fizesse com que se envolvesse com os problemas da sociedade. Então, a origem do tiro de guerra em Bragança paulista é uma origem muito antiga. Eu diria até que a história do tiro de guerra está para Bragança paulista, assim como o Exército está para a história do Brasil. E, aproveitando a oportunidade aqui, essa é a semana dedicada à comemoração do Dia do Exército, que teremos agora no dia 19, no dia de abril, dia do Exército. E é mais ou menos essa relação. Se formos ler ou observarmos a história da formação da sociedade de Bragança paulista, nós temos lá nos seus interasses o tiro de guerra também junto a ela. Muito bom, Tenente. Sobtenente, eu gostaria de mais uma pergunta. O jovem, ele terminando o tiro de guerra, quais os caminhos que ele pode seguir depois disso? Então, o jovem, após concluir o tiro de guerra, ele sai como reservista segunda classe. O que seria o reservista segunda classe? Ele tem a formação básica. Infelizmente, ele não irá seguir carreira militar fazendo apenas o tiro de guerra. Para ele seguir carreira militar, ele vai ter as outras formas de continuar essa carreira, que vai ser através de concursos públicos. Seja para a formação de sargento na ES, na escola na ES, ou para a formação de oficiais, através da SPSEC e a MAN. Então, para ele dar continuidade à sua formação militar ou à sua carreira militar, a única maneira mesmo seria através de concurso público, que ocorre anualmente. Anualmente, nós temos editais para esses concursos públicos. No caso dele, ele, como reservista segunda categoria, numa situação hipotética, numa situação que ele retornasse às fileiras do Exército, eles iriam fazer a segurança dos quartéis. Os quartéis, o pessoal da ativa, que é a primeira classe, estariam indo para a frente do combate e eles estariam fazendo a segurança dos quartéis. Então, agora abre a palavra aos nossos vereadores para as considerações finais. Se tiverem mais alguma pergunta também a fazer ao subtenente, por favor, fiquem à vontade. Vereador Tião. Eu queria aqui, antes de encerrar, falar de um assunto que eu já falei na tribuna, acho que uns três anos atrás, o que me chama a atenção no time de guerra, são aquelas pessoas que já serviram há muitos anos, tem grupos que serviam há 40 anos atrás, e eles mantêm o contato um com o outro, porque lá dentro se transformam em uma família. No começo é tudo difícil o entendimento, mas depois que o pessoal se entrosa, aí acaba se virando uma família, todos, muitos amigos, e quando se encerra a atividade na diplomação, a gente vê ali já o começo da saudade, que vai ficar entre um e outro, pelo tempo que passaram juntos. Então, esses grupos, eles se reúnem todo ano, no final de ano, fazem a confraternização, sempre tem um líder, e eu tenho acompanhado alguns grupos aí, que hoje são em torno de 30, ou, no máximo, 40, que se reúnem todo final de ano para confraternizar, com o pessoal, até que eles chamam, que serviram no ano, vamos dizer, de 1960. Eles se reúnem, se confraternizam, e muitos já se faleceram, muitos mudaram, perderam o contato, e isso aí me chama a atenção, porque é muito bacana essa união que fica entre eles, dessa família que se forma dentro do ano que eles servem lá. Então, isso é muito bacana a gente ver isso aí, e eu sei que tem vários grupos que, todos os finais de ano, se encontram e se confraternizam. Então, o time de guerra, no fim, acaba se transformando em uma família, muitos amigos, pessoas que saem seguindo a sua vida, muitos já têm a vida já praticamente, já certo, o caminho certo, e outros lutam para conseguir alguma coisa na vida. Isso aí é muito bacana, e eu parabenizo aqui o nosso comandante, do time de guerra, por esse trabalho que eles fazem, esse trabalho social que eles fazem com os atiradores, com os familiares, com a preocupação que eles têm com os atiradores, encaminhá-los para que eles possam ter um futuro melhor. E a gente vê que, no começo, os atiradores estão iniciando as atividades, e eles estão meio perdidos. Depois, eles tomam gosto e servem com o maior amor e carinho à nossa pátria. Então, parabéns ao nosso comandante, a todos os do time de guerra, que dá essa estrutura boa para esses atiradores, que, no final do encerramento, sai tudo feliz da vida. Também quero agradecer a presença, reiterar meus agradecimentos em nome da Câmara Municipal, hoje como presidente dessa casa, deixar abertas sempre as portas e dizer que a Câmara Municipal se sente honrada com essa parceria. Seja sempre bem-vindo e leve também, aliás, todas as nossas homenagens aos nossos alunos e a todo o tiro de guerra. Mais uma vez, obrigado pelas palavras ao nosso amigo Tião, posso até chamar de Tião com todo o respeito, porque o vereador Tião para o tiro de guerra é um grande parceiro, está sempre lá conosco. E as portas do tiro de guerra estão sempre abertas para recebê-los, inclusive os ex-atiradores. Estamos lá com as portas abertas, aqueles que queiram matar a saudade, queiram nos visitar, estaremos com as portas abertas, um cafezinho lá. É uma casa simples, uma casa simples, como dizem, é uma casa simples como coisa de soldado, porque o soldado, o soldado como um todo, ele é um ser simples, ele só tem, o único desejo dele é amor à pátria. E, é como o senhor falou, o senhor Tião, ali o tiro de guerra acaba sendo uma família, uma família que permanece, uma família que permanece, uma família que permanece ao transcorrer dos anos. E, realmente, horas e horas a gente recebe visita de ex-atiradores da década de 60, 70, 80, que chegam lá, alguns chegam até chorar, quando revê as fotos, revê aquele ambiente onde passou algumas horas conosco, eles chegam até se emocionar. E eu agradeço a oportunidade de estarem aqui com os senhores, e eu sei que é uma parceria que irá se manter por muitos e muitos tempos junto com o tiro de guerra. Afinal de contas, o tiro de guerra está para a sociedade de Bragança Paulista. Ele é a sociedade de Bragança Paulista. Ele só está aqui porque a sociedade quer o tiro de guerra aqui. E o tiro de guerra tem a contrapartida e justamente isso, é fornecer esse trabalho de formação de cidadão, formação de cidadania, trazer esse conhecimento e dar um oriente, servir de uma referência a esses jovens que muitas e muitas vezes não têm contato com determinadas oportunidades, talvez apenas por uma falta de orientação. E é esse trabalho que a gente desenvolve dia a dia. Acorda-se, para os senhores ter uma ideia, todo dia eles acordam quatro horas da manhã. Ah, mas a instrução é só das seis às oito? Sim, a instrução é só das seis às oito. Mas é seis horas começando. Então, tem todo um preparo psicológico para chegar no tiro de guerra. Então, na verdade, eles acabam uma rotina de segunda a sábado, quatro horas da manhã, acordando. E eles têm que estar motivados a irem lá todos os dias. Porque eles sabem que chegando lá vai encontrar um trabalho decente, vai encontrar pessoas como o cidadão Tião, o vereador Tião, que estão contribuindo para aquela sua formação. Mesmo que o senhor Tião, o vereador Tião, não esteja lá naquele momento, ele sabe que o vereador Tião está lutando por eles. Tem pessoas lá preocupadas com eles. E eu creio que esse seja o fator mais motivante que faz com que eles acordem todo dia, quatro horas, e vá até lá. Saber que tem pessoas preocupadas com o futuro deles. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estarem aqui com os senhores. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a participação do subtenente Francisco Eudes, também dos nossos vereadores, Tião do Fórum, Beth Chedid, muito obrigada a todos. Obrigada pelas informações, subtenente, e também pelo trabalho realizado aqui em Bragança Paulista. Até o próximo em pauta. Legenda Adriana Zanotto